Leandro de Almeida tinha 21 anos e morreu após trocar tiros com a polícia na chácara Maria Dirce, em Goiânia. O jovem estava com essa pistola calibre .40, que é de uso restrito das forças policiais. Cláudio Rogério de Almeida era o comparsa de Leandro. Ele ficou ferido no confronto, mas foi socorrido e levado para o Gol, onde passa bem. Segundo a polícia, Leandro comandava o tráfico de drogas aqui na região. Ele já tinha várias passagens criminais, como roubo, tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo. A casa onde ele morava fica num beco, bem ali na frente. O local possui várias câmeras de segurança. Inclusive, quando a polícia chegou, Leandro e o comparsa já estavam preparados. A polícia militar recebeu denúncias de que teriam pessoas traficando aqui nesta rua. No momento que a equipe chegou, ela foi recebida com disparos e que revidou. Eles correram para dentro da casa e lá foram encontrados. Nesse revide, um faleceu, outro foi baleado. As equipes do BOPE e os homens de inteligência da PM2 acompanharam a ocorrência. Drogas foram encontradas na casa de Leandro. Obrigado. Obrigado.